O que resta do grupo perseguidor? Portanto, persegue agora a Fábio Costa. Luís Gomes, Kasselau, Trueba, o homem da Escada e o Odorçal XIV que é então o norte-americano campeão dos Estados Unidos, Karl Murphy. Ah, já arrumou, já arrumou para hoje o Grigorev, e portanto agora passa de novo, ele que teve um papel tão importante na subida à torre do Emanuel Duarte, em pôr o ritmo, mas neste caso à frente do grupo principal. Dói, dói, não tem dúvidas a todos. Sai cara esta iniciativa, sai. Avaliar ali com um olhar para trás o que é que sucede. E assim sente. É, o próprio, olha só, a necessidade de encontrar a força, sabe Deus aonde, ali, íamos no Bonaeribar, estando na frente. De Mateus, já faz curvas na estrada para tentar aligerar o ângulo de subida, do mesmo modo, a tentar encontrar ali um modo, sabe-se, lá como, lá de Amoreno. É, o Karl Murphy já alcançado, o campeão norte-americano também já ali está, enfim, eles vão, aos poucos vão sendo alcançados, o próprio Ivensof Fernandes também. Está ali o Luís Gomes, que não vai demorar muito, também ele a estar integrado neste grupo, comandado pelos homens da equipa de Tavira, comandada por Vidal Fintas. A agradecer ali um banho de circunstância e abrir muito a boca como que a pedir a entrada de mais ar, nesta dificuldade da jornada, aqui o Javier Moreno. A tentar ainda não perder o contacto para que ainda possa ser útil para mais para diante, exatamente. E vamos a ser alcançado, vai tentar seguir no ritmo do grupo. E acesso, mas mais complicado, outros mais simples, mas um sítio dos mais bonitos de Portugal, mas não consigo de ficar com as palavras tão contidas, eu já estive ali, debaixo daquela cascata. E é um décimo d'água. Meu Deus. Infelizmente, os exemplos, os exemplos são... Que dor. A reentrada da marca no grupo, aconteceu agora. É, mas é um desgaste extra e ele, até em termos psicológicos, como vimos, ele ficou ali desiludido, desapontado com aquele problema. Terá sido na passagem, naquele piso, o empoderado terá saltado a transmissão e ele depois não conseguir corrigir. E, quando assim é, tem que parar, às vezes consegue fazê-lo, outras vezes o mecânico a conseguir fazê-lo, outras vezes ainda a ter que mudar de bicicleta, que é o mais rápido. 28 quilómetros, 1 minuto e 51, admito que aquele grupo já não regressa à frente da corrida, não é, Mano? Muito dificilmente, João Pedro, muito dificilmente. Tendendo àquilo que já era o funcionamento deste grupo da dianteira, a presença do Fábio Costa, em apoio ao Federico Figueiredo, que é o camisola amarela, ao Maurício Moreira, que é o segundo classificado, e ao António Carvalho, que é o quarto classificado. Claro que só aí já estamos com o meio caminho andado para a justificação desta diferença. O regresso do Alejandro Marca, que já era o corredor que também mais trabalhava, quando vemos aqui a passagem no Barreiro, com o Federico Figueiredo a somar ali 15 importantíssimos pontos, porque lhe dita também a liderança virtual da montanha, o homem que é o líder da Volta a Portugal também, mas dizia que com o Alejandro Marca a tentar melhorar a sua classificação, nesta que é a sua última presença na Volta a Portugal, na sua última temporada como corredor profissional, o Alejandro Marca já tem a situação muito a seu favor, porque o André Cardoso está àquela distância, o André Cardoso está naquele grupo, este grupo que vemos aqui, bem numeroso, mas que roda mais perto dos dois minutos, como dizíamos, propriamente com grandes possibilidades de chegar à frente, até porque nesta fase é toda ela muito rápida, como vêem, depois é a aproximação a Montinho de Bastos, onde está ultimamente o volante do dia, e começa a subir ligeiramente, numa fase inicial, depois quando virarem à direita para a Senhora da Graça, é também assim, 8 km os peitos. O André Cardoso não é que ele tenha grandes problemas em relação à concorrência direta, o Hélder Gonçalves tinha perdido o contacto, não sei se terá conseguido reentrar, mas tinha perdido o contacto, ele estava no segundo lugar, mas já longe as diferenças são muito grandes entre os mais jovens. 11 segundos agora, a vantagem marca larga ligeiramente, mas estamos a falar sempre de segunda e a trajetória, cuidado, ele é muito experiente, claro. O Morguiá Altai tem 2 minutos e 59, 3 minutos quase, por outro modo de vantagem para o Hélder Gonçalves, e para o João Medeiros, que é o terceiro classificado, corredor da Heliá de Minas, tem quase 4,59, ou seja, diferenças, umas diferenças para segundo e terceiro classificados muito grandes, o Pedro Andrade, que vem a seguir então, já nem quase conta, porque é um espaço demasiado grande para ser recuperado numa só tirada, e o corredor da FAPEL já fica quase 8 minutos de diferença. Imagino o público, o Algarvio, ao rubro com esta situação de corrida, mas muito em aberto, ainda estamos a 22 km do topo. É, recordamos, a equipa de Tavira já ganhou as voltas a Portugal com o David Blanco, tem tido também uma história muito rica ao longo dos seus muitos anos de existência. Agora um abraço ao David, que claramente tem estado a seguir a volta, temos trocado algumas mensagens e saudades, David, saudades. Claro, um abraço para ele. Mas dizer que desde os tempos do saudoso Engenheiro Brito da Mana, que esta equipa está na estrada e são muitos anos a representar uma cidade e uma região que tem um peso, tem uma história, desde os tempos principalmente do grande Jorge Corvo. Aliás, neste momento da etapa, são as duas equipas do Algarvio que estão aqui a polir, não é? É, porque quem prossegue é a equipa do Algarvio. Também ela com a gestoria grande e também ela com a vitória na volta a Portugal. Porque também tive a honra de representar. Tem sido António Carvalho o homem da Glass Drive encarregue de vir abastecer ao carro e levar os líquidos para os outros líderes. Portanto, é uma tarefa sempre muito difícil e muito importante. Já o homem do Boa Vista tem que ser encarregado de seu próprio abastecimento. Claro. E marca a mesma coisa. Olhando cada vez mais perto do objetivo para aquilo que é o topo da classificação, Maurício Moreira e Frederico Figueiredo. Fomos à procura da opinião de Maurício Moreira para aquilo que é o epílogo desta discussão em montanha da volta. Sem dúvidas que é um dia difícil, se calhar o dia mais difícil da volta. E estamos à véspera do contrário hoje, à véspera do final. Se calhar para muita gente a volta acaba hoje. Amanhã o contrário hoje mais que nada é para os que vão disputar a etapa ou a general. Então, acho que pode ser um dia muito difícil, mas estamos bem e acredito que tudo vai correr bem. Entrefechado e aberto nos seus pensamentos, Maurício Moreira. Não podia deixar de ser a nossa equipa de last drive, que é o Eitanic Lour, que era tentar que nós cheguemos o máximo possível mais bens que resguardados ao alto da Senhora da Graça e que depois podemos, possamos fazer a diferença aí. Aqui. Aí é aqui. Aí aproxima-se rapidamente. Um piso irrepreensível nesta fase, já estávamos a deparar nisso, não é João? Ali um piso novo. É, foi tornado há pouco tempo. Pois foi. Aquele veículo publicitário, sempre estacionado em ângulo de visibilidade. Marco, é a equipa mais representada, mas que ao mesmo tempo em que cada um dos elementos 7-1 tem objetivos individuais para a equipa, claro. Não digo individuais, consegue ter de preservar tudo numa etapa como esta. Objetivos individuais e coletivos. Às vezes não é fácil conciliar, porque, claro, os cordões têm as suas aspirações pessoais também. Estás certamente a referir-te ao facto de a mesma equipa ter primeiro, segundo e quarto classificado. O António Carvalho também tem hoje a oportunidade, quem sabe, até de fazer também ele a diferença e, olha, e completarem o pódio na totalidade. E mais do que isso, porque o Frederico Figueiredo é o melhor trepador, dizem-lhes, próprios. O António Carvalho não ficará muito atrás. O António Carvalho é o último vencedor na Senhora da Graça. Também o Frederico... Dentro de uma estrutura, seja ela qual for, a forma como se trabalha e a forma unida como se trabalha, mais um momento legal, que é sempre... Essa bandeira aqui está um bocadinho mais fora dentro do sítio. A referência da volta à Portugal. Esta metodolante é sempre uma alegria. Para os corredores, imagino. Ah, claro, claro. É um incentivo até para aquilo que falta. Dá muito jeito aqui um estímulo legal extra. E numa festa destas, toda a gente ganha. Nunca há propriamente um primeiro-se-me de meta-volante. Apenas até porque, geralmente, quem chega em primeiro é esta meta-volante. Não está nas guerras espontas. Mas, pronto, fica... Já agora bem entrega-se o destaque para o Fábio Costa, que faz-se de facto mesmo uma etapa exemplar. E é o primeiro a passar. Olha, e também a entrada aqui deu um minutinho ali de escada. É que baixa a diferença, sim, bastante. Estamos... aqui estamos à porta da subida. É deslumbrante. Mas é sempre um grande momento. A passagem de Londinho é sempre um dos momentos mais emocionantes da volta. A relação entre o público que gosta e os produtores que gostam do público que gosta. É sempre aqui isentável. Através, há muito mais públicos nesta fase do que na subida. E o impacto do César falta. O César está um bocadinho lá mais para trás. Não sei se é terá a reencar. Temos ali uma menção também. Obrigado. Trabalho espetacular de Fábio Costa. Em prol da sua equipa, claro. Inesputável, Fábio Costa. O que é facto é que o grupo perseguidor, graças à entrada também da Euskaltel e Euskadi, consegue baixar bastante a diferença. Não sei se vão conseguir encostar, mas vão até dar ideia a alguns corredores, nomeadamente aos melhores trepadores, de ainda poder entrar nesta discussão com os que estão mais adiantados. Não sei se isso será possível, mas coloca pelo menos ainda aqui um cenário ainda provável do próprio André Cardoso poder aproximar-se de novo destes homens da frente e, em particular, na tal luta que tem, que separam-nos ele e o Alejandro Marque, apenas 4 segundos na jornada individual, perceber o que é que vai acontecer. Está tudo em aberto, mas a subida também não está nada longe do seu início. Marque foi esse, sendo agora na subida que vão encetar daqui a pouco, até mesmo pela pressão do que estão mais atrás.